Bom dia, eu estou pela primeira vez gravando da minha câmera nova, felicidade, oi foque, oi foque, bom dia, a gente acordou faz tempo né, faz tempo, a gente quase nem dormiu, primeira noite, passamos. É, meu amor, ela está dormindo ali, gente, ela só dorme, a noite inteira, muito tranquila, dormiu, aí eu colocava despertador de 3 em 3 horas para acordar ela para mamar, aí ela voltava a dormir, a gente não precisou trocar a fralda à noite, a gente só trocou de manhã, agora são 11h30 e está ali dormindo, meu Moisés. E ela está mamando direitinho, eu sou muito boazinha, eu só durmo e mamo, de vez em quando eu sujo uma fralda ou outra. Acho que a gente dormiu num total de umas 4 horas e meia à noite, mais ou menos. E deu para descansar, porque no hospital eu não conseguia dormir nem isso. Mas agora eu vou arrumar a casa porque está muito bagunçada, eu não consigo viver assim, com coisas no chão. Minha dor já melhorou bastante, estou tomando remédio. E daqui a pouco a gente vai levar lá no Médicos, 3h20. Então, vou agilizar aqui as coisas para dar tempo de fazer tudo. E eu estou tentando ficar mais em pé, andando e tal, porque eu já fiquei muito tempo deitada. E ficar deitada não me ajuda, então eu tenho que me movimentar mesmo para... Né? Recuperar mais rápido. Minha barriga diminuiu já de ontem para hoje também. Quero pesar. Estou curiosa para saber, eu estava pesando 88. Na sexta-feira. E ela nasceu no domingo, então eu acredito que não tenho ganhado nada de sexta para domingo. Até porque sábado eu não comi nada. Fiquei o dia inteiro trabalho de parto, até no domingo. Só no domingo, o quê? Umas 10 da manhã que eu fui comer alguma coisa. Fui tomar café da manhã. Vou me pesar agora. Mas vamos ver. 85. Gente, reparem que o esmalte saiu da mesma unha, né? Nos dois pés. Mas eu não conseguia fazer minha unha, então eu tive que deixar assim. Peraí. Volta. 85.8. 0.7. É, eu achei que eu tinha perdido mais, hein? Podia perder mais. Mas tem muito inchaço ainda. E... Estou bebendo muita água. O tempo estou bebendo muita água. Então estou com bastante líquido. E eu já comi dois pães. Com ovos mexidos. Que o Steve fez para mim. Porque estava morrendo de fome de manhã. Mas está bom. Agora a gente vai voltando aos poucos, né? Né, Joy? Nhoi, Joy, Joy. Coiguinha banca. Gente, o Fox e a Joy estão... Loucos com ela. Loucos. Eu comentei com vocês da minha alergia. Eu esqueci de comentar no hospital que eu tinha alergia a micropório. Aquele tape. Aquele negócio de... De colocar em curativo. E eles colocaram nas minhas costas para colocar anestesia, né? Eu estou toda queimada. As minhas costas. Onde colocou o micropório queimou a pele. Está todo cheio de bolinha, assim, de água, sabe? Está coçando tanto. Ai. Agora no pediatra eu vou ver se tem algum remédio que eu posso tomar. Eu estou olhando para a tela, né? Eu tenho que olhar para cá. Eu tenho que me acostumar com essa câmera. Ainda. Mas no pediatra eu vou perguntar para eles se tem algum remédio que eu posso tomar. Antialérgico. Que não seque o leite. Porque o ibuprof... Ibuprof... Não, qualquer. Enfim. Me falaram que tinha um lá que eu não podia tomar no hospital. E é isso. Vamos agora arrumar essa casa. Oi, cabeludinha. Oi, está gostoso aí. Vou pegar a sua coberta, tá bom? Tá bom? Tá bom? Acabei de dar uma mamada de novo. Ui, está escuro aqui dentro. Eu preciso pegar minha maquiagem. A gente vai para o médico. E... Parece. Eu tenho a sensação de que quanto mais eu amamento, mais dói. Não está melhorando. Eu esqueci de tomar meu remédio para dor também. Então, eu estou com muita dor no corpo. Dor nas costas. Na bacia. Deixa eu mostrar para vocês como está a minha barriga. Nossa, a luz do banheiro é tão amarela. Olha só. Então, dois dias pós-parto. Na frente até que não dá para ver muito. Mas de lado dá para ver que ainda tem a barriguinha. É uma barriguinha de gávida. Daqui a pouco ela sai. Hoje não está tão frio. Então, eu vou com esse vestido. Acho que eu não vou secar meu cabelo, não. Acho que ele é assim. Ai, estou muito cansada para secar o cabelo. Só vou passar essa tomadinha aqui. Para ajudar nos caixos. Essa aqui que eu uso. Da Bad Head. Posso molhar um pouco a mão antes. Para ficar mais molhadinha. Não, 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 não. Pronto Agora Tem que trocar Nossa Que mudança de luz, né Deixa eu desligar Isso aqui White noise Que tá ligado desde ontem Esse que a gente ganhou Que a gente tinha colocado na lista de bebê Minha sogra aqui deu Ele é muito bom Tá com a luzinha acesa É muito bom Porque ele tem luz e tem som E você consegue controlar Aqui do aplicativo Se vocês quiserem Eu deixo o link Aí você controla a intensidade da luz E a altura do som E desliga Agora deixa eu trocar de roupa na Melanie Que ela tá de pijaminha ainda Ai, colocar uma roupinha nela, né Aproveitar que vai sair de casa Que não vai ser sempre que ela vai sair Então Ainda temos uns minutinhos Como assim Deixa eu tirar O primeiro Kamala O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro Que frio Eu achei que tá frio Tá frio Que dedinho gostoso, hein? Que dedinho gostoso Nossa, que sono Você tá atrapalhando o meu sono Ai, ai, ai Tá acabando Não, não, não Tá grande, né? Minhas hobas são todos grandes. Mamãe, só não se pedidinha. Vê se eu aguento isso aqui. Vê se eu aguento essa roupinha de coelha bailarina. Mamãe, eu tô irritada. Mamãe, me tira daqui. Me tira daqui que eu tô irritada. Vamos pro médico. Ei, não quero abrir os olhos pra câmera. Você tá invadindo minha privacidade. Oi, baby. Oi, meu amor. Oi, esses beijos. Esses beijos inchados de tanto mamãe. Tá bom, vamos colocar uma meinha. Uma luvinha. Uma toquinha. E um casaco. E a gente vai. Algumas horas depois. Agora são 7h40. E, gente... Meu leite desceu. Vocês não têm noção. O meu peito tá... Duro igual pedra. Eu coloquei ela pra mamar, mas... Acho que ela não mamou o suficiente. Já coloquei desse lado. Esse lado tá melhor. Tá dolorido, mas tá melhor. Agora esse lado aqui... Jesus, já mato. Não sei o que fazer. Tá muito, 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 muito dolorido. Tá... Nossa. Tá quente, sabe? O peito tá quente. Daqui a pouco eu vou colocar ela pra mamar de novo. Pra ver se melhora um pouquinho. Minha amiga disse que vem amanhã e vai trazer a maquininha de tirar o leite. Porque ela... Os filhos dela já são maiorzinhos e ela não usa mais. Nossa, eu acho que vai dar uma boa ajuda. E eu tô aqui organizando as coisinhas. Tirando as coisas da mala da maternidade. Minhas costas estão coçando, coçando, coçando. Ah, o pediatra me... Nossa. Tá... Fincando. Latejando. O pediatra me passou uma pomada pra passar nas costas. Porque ele falou... Eu falei que eu preferia não tomar nada oral pra não correr o risco de... Interferir no leite. Mas aparentemente eu acho que não ia interferir não. Porque tem a quantidade que tem aqui. Mas aí ele passou uma pomada. Eu ainda não passei. Mas a gente já comprou. Quando a gente voltou pra casa. E aí eu tenho que passar nas costas. Pense de uma dor. Minha sogra já chegou. Ela tá pegando o carro agora. Que ela vai alugar um carro pra vir pra cá do aeroporto. E daqui a pouco ela chega aqui. E aí eu fiquei. Se inscreva no canal. 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 mesma hora. Acho que ela já tava até cansada de ficar puxando do peito, que é mais difícil, né? Do que na mamadeira. Ela pegou a mamadeira e ela mamou tão rápido. Ela mamou... Eu olhei na internet, né? Quanto que dá pra recém-nascido mais ou menos? É entre 30 e 60 ml. E aí eu dei 40 ml pra ela. Eu tirei bastante na bombinha. Eu tirei 70 ml na primeira vez. Depois eu tirei mais 50. Depois eu tirei mais 60, eu acho. Aí eu já guardei na geladeira pra dar pra ela. Mas eu pretendo dar o peito pra ela, óbvio. Mas de madrugada não rola, gente. De madrugada eu vou dar na mamadeira, porque é muito mais prático. Muito mais prático. E aí eu vou tirando na bombinha, né? E vou guardando. Tô fazendo um estoque. O cabelo já tá muito louco. Mas... Enfim. O bico do meu peito tá super, super, super sensível. Ele não rachou, ele não feriu, mas tá muito sensível à pele. Quando eu vou tomar banho, eu não posso nem deixar a água do chuveiro cair assim em cima, sabe? Eu tenho que deixar a água cair aqui só e caindo sem a pressão do chuveiro no peito porque eu não aguento de dor. Roupa... Eu tô usando o sutiã de amamentação, né? Olha como tá inchado até aqui em cima, ó. Olha isso, gente. Virei uma... uma... uma vaca leiteira. e... Mas é isso. Estamos aí, continuamos. Terceiro dia hoje de amamentação, dizem que fica assim por uns 20 dias, depois melhoram. Faltam 17. É a vida que a gente pode fazer. Nada. A gente pode aceitar e continuar, não é mesmo? Mas... Tem muita gente me falando que ela tá pegando errado, que não é pra doer desse jeito. Mas ao mesmo tempo muita gente me fala é assim mesmo. Mesmo que ela pegue certo, seu peito vai doer. Até ele calejar, digamos assim, né? Se acostumar. Não sei em que acreditar. Mas eu juro que eu tô tentando fazer ela pegar certo, sabe? Eu fiz aula de amamentação e tal. Eu sei como ela tem que pegar no peito. Ai... Não. Até... Gente, pra tirar na bombinha dói. dói muito. Então, assim, como que não vai doer ela mamando, sabe? Tipo, se na bombinha dói, ela mamando também vai doer. Mas enfim, vamos lá, né? Deixa eu levantar aqui, minha sogra tá com ela. Lá na cozinha. Steve também foi pra lá agora. Ai... E eu vou ordenhar aqui no leite quanto isso. Inclusive, essa noite eu não dormi nada. Nada. Eu fiquei a noite inteira tirando leite. Porque eu não conseguia dormir. O peito tava muito pesado. Eu não conseguia dormir. Tava latejando, sabe? Ai eu fiquei a noite inteira. Eu acho que eu dormi umas duas horas. Contando tudo, assim. E... dá umas oito horas da manhã e eu já não consigo mais tentar dormir de novo. Vida de mãe, né?